e salve salve galera como é que vocês estão bem-vindos a mais um vídeo hoje eu trago para vocês talvez pela segunda vez no canal um vídeo de terraria certo eu sei que o jogo é antigo mas eu vi um anúncio na E3 e no canal do meu amigo Lucan que parece que tá para sair o último update que vai revolucionar o jogo isso me deu vontade de jogar terraria de novo de novo porque porque eu já joguei certo pouca coisa quase nada então vai ser praticamente quando estiver jogando pela primeira vez beleza mas eu gosto muito do aspecto aspecto do terraria principalmente o terraria do Starbound também certo prefiro mais Starbound mas terraria também é bem legal e vai receber vamos receber atualização daqui a uns dois ou três meses talvez e deu vontade de jogar beleza então pode jogar bom vamos lá eu eu joguei vai mais nossa mas faz muito tempo mesmo muito tempo aí vamos escolher esse punk aí ó tá bom tá bom vai ser esse punk aí vamos lá beleza criei aqui o boneco bora jogar com ele então mundo house isso aí bora lá vamos ver o que que acontece eu não sei jogar esse jogo cara e ele tá sem mod galera sem mod nenhum velho eu sei o meu amigo Lucan ele recomendou jogar eu quero seria uma boa para conhecer o game para quando sair o update já tá sabendo jogar né mano então vamos lá vamos dar uma testada aí já sabe se vocês gostarem do jogo quiser uma série do jogo mesmo feito por um noob e com vocês dando dicas me ajudando né já deixa aquele gostei já já deixa aquele comentário e comentário hashtag quero mais certo mas principalmente o gostei galera vamos tá que vocês apoia mesmo que já nasci aqui já o aqui a ilusão e vambora esse mané aqui esse cara é parça qual é qual é cole mesmo sei que se joga aqui ele é muito maluco né cara ele é tipo Minecraft 2D assim fazendo uma comparação vulgar né mano machadinha aqui pegar uma madeirinha não sei para que que serve nada disso nada aí dá uma aproximada aqui galera para ficar um pouco maior que vocês acham se tiver muito ruim vocês me avisam tá aí pegar uma madeirola aqui ó eu sou o punk mano eu sou o panqueca vamos lá vamos ver o que a gente acha aqui cara esse aqui vai para outra dimensão é que acontece nesse jogo aqui cara que eu nunca entendi porque eu só conheço esse cenário a gente tem que ir tudo para um lado para um lado para poder passar de fase é isso aí agora ele não vai mais quebrar aonde eu não mandar isso só onde o que que onde onde eu colocar o mouse exato nossa tava clicando ó tava quebrando sozinho velho tá cheio de coisa aqui mano tá cheio de coisa aqui mano tá cheio de coisa aqui mano dá esses dobrão aí mano o que que é isso aqui isso aqui é pedra é pedra é pedra é pedra é pedra é até uma lesma ali ó não sei que lesma que é e como é que crafta tem que apertar o esc mesmo não tem outro jeito e vamos abrir uma área aqui para nós o que a gente acha aqui eu abri aqui ó vamos lá do nosso subterrâneo né você não tem um tem outra alternativa vamos deixar começar a fazer um telhadinho aqui esse bicho vai vir para cima de mim velho vem slime seu criatura maligna tome seu infeliz venha 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 criatura para a gente ficar coberto aqui ó eu tô aprendendo a jogar ainda galera tô tô o seu maldito era que o bicho vem bem na minha cabeça velho slime fedorente som daqui tô daqui onde aqui pode gosma aí a gente não corre mais isso que a gente pode explorar o subterrâneo só em paz né mano eita pega e aquilo ali velho nossa tem um monstro ali muito louco e o rapaz vai morrer ali velho a nossa você vai morrer muito cara é é eu vou enfrentá-los vou enfrentá-los vem e vem 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 o que é aquele carinha ali o homem esse boneco aqui é inimigo é um zumbi ah é daqui o homem morre nossa só nossa dois bichão agora caraca vou lá ajudar esse cara velho vamo lá vamo ajudar esse cara ui ui tomei um danão tomei um danão não vai enfrentar esses cara não mano morri velho olha o tanto galera achei um buraco aqui mano buracão grande aqui vou tomar cuidado para não cair velho cara tem muito muito bicho ali em cima ali esses bichos vai embora não meu deus cara não vou enfrentar isso não talvez morri mano quer que fique de dia logo para me construir cara ah vai embora daí logo seus bichos os ordinarios tá vamos matar esse cara aqui oh meu deus do céu morre aí tá vamos começar galera ah deixa eu quebrar tudo isso aqui a gente vai começar a construir de pedra aqui em cima bonitinha tem que cortar tem que cortar já corta essa arvona aqui ó já corta isso daqui já vem mais slime já meu deus cara vou colocar umas turret aqui para ficar matando slime meu amigo para de me encher o saco vamo lá caraca mano falei de assim mesmo ah essa aqui é a parede do fundo né ah não beleza tamo conseguindo aqui fazer a paradinha aqui certo a gente vai subir a parede beleza na verdade cadê a porta chão caraca esses bichos não para de vir velho meu deus que coisa chata cara vou botar aqui hum segundo andar aqui né e aí ó deixa eu quebrar aqui e aqui ah não ah não ah não ah não sai daqui sai daqui que coisa mais chata bicho só um buraquinho aqui pronto aqui a gente vai colocar a mesa beleza beleza mesa de trabalho vou fazer a fornalha opa sobe meu amigo ae vou fazer a fornalhinha aqui o que 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 tem nessa fornalha o que que tem nessa fornalha como que eu acessa a fornalhinha tijolo estranho tijolo de não sei do que barra de chumbo tá bom fazer a fornalha vou fazer a outra porta ae boa agora sim já tá pronta nossa casa aí mano tá uma parede aqui né galera vai ficar uma casinha bonita né uma parede de pedra velho olha que fita pedra velho isso é bom uma parede de pedra fazer né vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver a cadeirinha aqui ó pra gente sentar ficar de boa certo tá aqui nossa casinha agora eu preciso saber como é que faz escada velho pra eu me subir ali fazer um buracão e descer lá pra baixo lá mano ô ô ô ô ô ô venha não venha não venha não é normal né galera primeira vez que eu tô jogando cara inclusive se vocês souberem aí dicas aí artimanhas aí do do terrária velho eita pia eu tô batendo a cabeça toda hora aqui mano do deus digam aí digam aí digam aí me ajuda galera me ajuda não fica tirando sal não mano para de ficar dando risada aí mano ajuda eu olha ficou bonitinha nossa casa hein ah nada de morar na rua é isso aí morar na rua não mano que isso eu sou louco agora eu queria fazer eu queria saber como é que eu faço essas coisas aqui ó vamos ver aqui dá pra fazer uns tijolos queria fazer é corta velho eita eita uma estrela cadente velho desce 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 parece que é estrela cadente peguei a estrela caída velho caraca que da hora sai daqui sai daqui sai daqui pega teu rum pega teu rum sai toma toma varada toma varada sai daqui mano nossa mano esse zumbi cabeçuda esse zumbi com cara de menina sai daqui mano pegar esses restos mortais não tem nada não ih mano é o olho o olho ih quase que eu tomo velho nossa o olho velho o olho é 25 flechas ok fazer um baú mas não não sei como é que faz então tá então beleza vamos dar um rolê vamos dar um rolê pra esse lado aqui a gente volta já saí já saí cedo já pra ver o que a gente acha esse bicho aqui esse bicho que me mata não sai daí ó o que a gente vai achar pra cá ah uma poção velho vai esse barril aqui ó dinheiro você explorar eita perdiço vixi foi isso que aconteceu nossa ali é o deserto que começa o deserto ó tem um baú aqui ó aqui é o loot aqui ó nossa meu Deus meu Deus tem um bicho gigantesco ali me perseguindo meu Deus caraca que bicho horrível é esse velho nossa digam aí nos comentários aí me ajudem com dicas certo que é nóis e aí no próximo vídeo se tiver um próximo vídeo a gente já vai estar sabendo melhor beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o seu gostei clica no like certo se inscreve no canal que eu vejo vocês no próximo vídeo um abraço valeu tchau